o salve galera trazendo um vídeo aqui para vocês uma sugestão aí dos melhores inscritos fazer um vídeo falando sobre algumas dicas né 6 meses com o steam deck o que que eu aprendi algumas dicas de programas e também de acessórios tá então para você que aí tá se perguntando será que vale a pena ter esse deck eu recomendo fortemente eu achei que eu ia pegar esse deck só para fazer um vídeozinho tal depois passar para frente não ia jogar nele rapaz como estava enganado um dos melhores portáteis que eu já tive oportunidade de ter né então uma das coisas que a galera pergunta aí é muito grande ele é muito grande sim ele é grande esse é esse ponto é você colocar ele perto do switch light ele é bem maior tá porém ele tem aqueles efeitos é uma das coisas que a galera não sabe a que ele tem esses essas áreas aqui né no canto aqui do essas áreas elas são muito boas para você mapear o touchpad como se fosse o steam controller né então a customização que o steam deck te fornece é absurdo né uma outra dúvida que muita gente tem a mas eu só vou poder jogar jogo da steam não tem como jogar jogos alternativos né então sim dá para ele é um pc galera não é fechado não é travado não é um console normal que tem que pedir autorização para valve né você pode fazer o que você quiser nele fazer ele roda uma versão do linux tá muita gente tava testando instalando o windows né no steam deck né fazer do boot tal mas no final das contas eu acho que a versão melhor coisa manter mesmo rodando no linux tá então um primeiro programa que eu recomendo para vocês é o programa do heroic games launcher tá ele tem uma versão para windows também funciona legalzinho mas para o deck é muito bom porque que ele faz ele permite que você pode instalar os jogos da sua conta epic e da gog no steam deck então é muito útil tá principalmente para você que tem aí uma coleção de jogos e pegou na época games e tá querendo ter acesso a uma tela no steam deck é muito legal funciona muito bem inclusive funciona com o save na nuvem tá então é muito útil sim para a galera que quer jogar o jogo né tem múltiplas linguagens nele funciona muito bem e tem um acessório bom para ele também né não só usar o heroic games launcher tem o heroic bash launcher tá esse aqui é um que você pode instalar né é um algo que você estava junto com o heroic launcher e ele já automaticamente coloca bonitinho né ali baixa arte do jogo para deixar no seu steam bonitinho lá com os links tudo certinho muito útil essa combinação é algo que eu usei bastante aí nesses seis meses com o steam deck tá também usei um pouco lutris tá o lutris ele também te permite é colocar integração com a os jogos que você você recebe na Amazon na origem também Ubisoft connect né então é uma alternativa talvez você não se dê muito bem com o heroic games launcher talvez você funcione melhor com o lutris tá o lutris ele arruma essas instalações também né ele resolve alguns problemas aí que tem a muito interessante e ele já vem também na lojinha de desktop disponível dentro do steam deck tá a outra pergunta que a galera faz né e emulador e tal funciona maravilhosamente bem tá galera o emudec eu recomendo o emudec para instalar é muito fácil a configuração tá você pode ver aqui na animação você escolhe o que você quer a forma que você quer né se quatro por três se você vai fazer o widescreen ou não se quer ter shader de crt tem gente que gosta né que com as estrelinhas e tal tudo isso você pode fazer a muito fácil né no usando o emudec o emudec já baixa quais são né quais são os emuladores tem retro ai que golfe tudo bonitinho para você baixar e usar a já configuradinho né você só vai precisar pegar as roms de outras formas lógico como sempre eles não entregam né as as roms mas você consegue encontrá-las se você precisa se você tiver se você não tiver lembre-se tem que ser oficialmente né você tem que ter um jogo para poder emular tá então dá para você usar ele muito facilmente recomendadíssimo atitude aquele negócio a galera jogando os jogos antes do lançamento já dublado na melhor versão né com com legenda a traduzida a própria empresa não traduz mas não o pc traduz sai antes e roda 60 frames coisa que nem no próprio console da empresa o negócio roda então recomendadíssimo aí para você que tá entre na será que eu compro suíte ou compro um steam deck meu amigo não tenha nem dúvida né steam deck muito melhor tá a outra dica para você que tá aí a não sabe se jogo roda bem né será que esse jogo roda bem será que funciona no steam né porque tem é uma base de dados aqui que a próton db tá que ela é traduzida também tá e você aqui pode encontrar saber né quais jogos né quantos jogos têm verificados quantos têm verificado ou jogável né e quantos têm recomendados também então eles recomendam mais ou menos assim né todos os jogos do steam temos os jogáveis né os jogos verificados quer dizer que é 100% de certeza os jogáveis alguma vez tem algum probleminha ou outro que não funciona né e tem os jogos que não funciona de jeito nenhum às vezes era por questão de easy anti-cheat né ou algum outro programa que você tinha que utilizar para poder funcionar né no no steam deck e ele não funciona tem sim alguns que ainda não funciona mas a cada vez mais tem mais informação aqui então se você tem alguma dúvida será que esse jogo funciona vamos pesquisar por exemplo Elden Ring vai vamos ver o Elden Ring se o Elden Ring funciona no Steam Deck Olá Elden Ring ouro funciona perfeitamente após ajustes aí você clica aqui né ele vai falar que é verificado tá mostro os detalhes e tal e aqui tem né a informação da galera que joga né o jogo jogou o jogo quais são as coisas né ele como que ele funciona quais dicas que a galera tem né para ajudar quem tá querendo jogar o jogo não tá conseguindo né muito útil muito boa esse próton DB tá a outra dica que eu tenho para dar para vocês não menosprezem a parte de você poder jogar o Steam Deck quando você vai jogar com o Steam Deck você jogar o Steam Deck com o seu PC na fazendo como fosse o Steam Link né ele vai detectar que o jogo tá ligado então no começo eu hesitava de fazer isso instalei tudo né instalei todos os jogos que eu queria jogar no Steam Deck mas agora eu tô evitando mais de jogar as versões instaladas nele se eu tenho a versão instalada aqui nesse PC nesse que eu tô gravando porque quando você joga como cast né transmitindo aqui do desse PC para o Steam Deck a latência é mínima tá e o gasto de energia também a bateria dura muito mais então outra dica aí para você se você vai jogar em casa né quer jogar na sala e tal mas quer deixar o PC no quarto se tiver na mesma rede vai funcionar tranquilo latência mínima e a qualidade de gráfico vai ser a qualidade do seu PC também também a consumo de energia muito menor que só vai estar transmitindo então fica essa dica não subestime isso vai durar muito mais a bateria que é o ponto fraco principal do Steam Deck né esse negócio da bateria eu testei com usando o pack né aqueles packs de energia que eu tinha já para o óculos de realidade virtual ele aumenta né o tempo mas ainda assim o consumo de energia do Steam Deck ainda é o seu calcanhar de Aquiles né esse é o principal tá e eu também adquiri né um uma dessas é do que esteja inclusive vou deixar o link tanto para você adquirir o Steam Deck de 64 GB mais barato que tem na Amazon é com garantia tudo bonitinho 3249 a se você quiser comprar né usando esse meu link aí agradeço bastante se você já tiver o Steam Deck quiser comprar você não tem um dock vale muito a pena ter o dock tá o dock vai te permitir utilizar as portas né que infelizmente ele só tem uma porta quando você vai instalar o dock ele vai te dar mais portas aí inclusive porta RJ45 se você quiser a internet né HDMI para mandar para televisão e o que você pode usar o que você pode usar um outro carregador e principalmente né as portas USB para te disponibilizar em entrada para mouse e teclado muito útil é um acessório indispensável eu acho muito útil para o Steam Deck então é isso tá galera mais ou menos seis meses aí de uso não troco por nada vale muito a pena Ah mas e o Hulk Alay Ah mas e o novo Switch 2 matador e tal não meu Steam Deck eu sou fã vou ficar com ele ainda vale muito a pena se você tá de olho querendo comprar um notebook só para jogar jogos talvez seja melhor você usar o Steam Deck principalmente nessa opção né nele com dock ele funciona muito bem você toca ele e pode usar controle Bluetooth com ele nativamente ele funciona a um fone de ouvido também funciona se você quiser usar plugado também funciona é muito bom vale muito a pena beleza então muito obrigado aí pela dica de conteúdo né galera solicitou tá aí se você curte esse conteúdo que ele já ajuda bastante se você não curte não tem problema deixa deslikes se tiver alguma dúvida ou alguma outra sugestão deixa aí nos comentários quero saber a opinião de vocês e você pensa em comprar o Steam Deck não vai não vai comprar acha que não vale a pena quero saber a opinião de vocês como sempre beijo para não vamos lá é é nóis e aí o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau.